Você sabia que é possível ganhar dinheiro antecipando as faturas do seu cartão de crédito da Nubank? Sim galera, é possível! Quer saber? Fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todo o procedimento de antecipação das parcelas do cartão de crédito da Nubank, tá bom? Mas antes de começarmos, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A Nubank sempre tem disponível a função antecipação de parcelas e a Nubank gosta tanto quando o cliente utiliza essa função que acaba dando uma recompensa em dinheiro de volta por quitar todas as parcelas do cartão de crédito. E nesse vídeo vou te mostrar na prática todo o procedimento de antecipação das parcelas do seu cartão de crédito da Nubank, tá bom? Então sem enrolação, vem comigo acompanhar todo o passo a passo na tela do celular. Bom pessoal, e para fazer o procedimento de antecipação de parcelas da Nubank é muito simples, tá? Primeiramente você tem que ter disponível saldo em conta. Lembrando que no momento que você fazer antecipação das parcelas, não tem como mais inverter, tá galera? Você terá que pagar todas as parcelas que você pediu antecipação, ok? Aí você vai rolar um pouquinho a tela abaixo, você vai vir na opção cartão de crédito. Aqui ele já te mostra a fatura que está fechada, né? No caso aqui, R$ 49,62. Você vai clicar aqui nesse tracinho verde, ó. E aqui ele vai te mostrar todas as parcelas que você está devendo, ok galera? Nesse exemplo aqui, R$ 246,52 é o limite que eu tenho disponível. A fatura que está fechada é R$ 49,62. E a fatura atual, né? Que é a que abriu agora, R$ 34,62. E o total de faturas que estão em aberto é de R$ 69,24, tá? Somando essa que está em aberta, mas a próxima que irá vencer daqui a 60 dias. Aí você vai fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão clicar na opção antecipar. Qual compra você deseja antecipar? Desconto atual, 10,58% ao ano. Aí você vai clicar aqui, ó. Na próxima tela, quantas parcelas você quer pagar? Selecione quais parcelas quer antecipar e pagar junto com a próxima fatura. Nesse exemplo aqui, está restando apenas duas parcelas, tá? Que dá no total de R$ 69,24. E aqui ele já me informa o valor do desconto. Vai ficar R$ 68,38. Lembrando, pessoal, que quanto mais parcelas você tiver aí no seu cartão de crédito da Nubank, e também quanto maior for o valor da parcela, mais desconto você vai ganhar aí por antecipação de ambas, ok? Aqui você pode estar antecipando uma parcela, só que nesse exemplo eu já quero antecipar as duas parcelas, né? Que está em aberta, e a que vai vencer daqui a 60 dias. Em seguida, se tiver tudo certo, você vai vir na opção continuar. Nessa tela já te informa. Você vai antecipar R$ 68,38. Parcelas antecipadas, duas. Valor original, R$ 69,24. Desconto dos juros, R$ 0,86. Então, vou pagar no total de R$ 68,38 já com desconto, ok? Como eu falei para vocês, quanto maior o número de parcelas que você antecipar, e também quanto maior o valor da parcela, mais desconto você vai ganhar, tá galera? Vou te dar aqui um exemplo bem interessante. Se você comprar uma TV em uma loja, vamos supor que é uma TV de R$ 3.000, e parcelar ela em 12 vezes, sem juros, para você já é um grande negócio, ok? Porém, se você solicitar a antecipação das parcelas, das 12 parcelas, no seu cartão de crédito Nubank, você ainda vai ganhar um descontaço em cima do valor que você já pagou à vista, né galera? Então, você vai estar ganhando dinheiro utilizando esse procedimento na Nubank, né? E aqui tem um lembrete, ele fala o seguinte, ao fazer antecipação, as parcelas adiantadas são sempre as últimas. Isso acontece porque, ao antecipar as últimas parcelas, você diminui o prazo do seu parcelamento e recebe um desconto maior, né galera? Então, toda vez que você fizer antecipação de parcelas na Nubank, você vai ganhar aquele leve desconto, né? Algo que nenhum outro banco faz por você, né? E a Nubank vem com esse diferencial. Então, se esse vídeo está sendo útil para você, já deixa aqui abaixo o seu like e me conta se você já fez o procedimento de antecipação de parcelas Nubank. Aí, se você estiver de acordo, você vem em continuar. Após confirmar com a sua senha de 4 dígitos, não será possível desfazer antecipação, tá pessoal? Então, fique atento aí, é nessa dica. Se você antecipar as parcelas e confirmar, infelizmente, você vai ter que pagar, ok? Caso contrário, vai ocorrer juros em cima do valor. Aqui, novamente, você vem em continuar. Na sequência, você vai informar sua senha de 4 dígitos, a mesma usada nas suas transações com o cartão de crédito. Antecipação feita com sucesso. Você antecipou 2 parcelas e economizou R$ 0,86, tá? Como eu havia falado antes, quanto mais parcelas você tiver a pagar e também, quanto maior for o número da parcela, mais desconto você vai ganhar. O valor antecipado de R$ 68,38 será adicionado na sua fatura atual. Então, fique muito atento, tá? Após fazer a antecipação de parcelas, você tem que pagar. Caso contrário, será cobrado uma taxa de juros. Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica do canal a respeito da antecipação de parcelas do cartão de crédito da Nubank, ok? Lembrando que quanto maior for a compra e quanto mais parcelas você colocar, se não tiver juros no estabelecimento, você pode sim estar parcelando em até 12 vezes. E logo após 7 dias, você pode solicitar a antecipação de todas essas 12 parcelas. E aí você vai ganhar esse descontão, que é bem interessante aí, né? Algo que nenhum outro banco faz, apenas a Nubank tem essa novidade aí para os seus clientes, tá? Então, se vocês gostaram, deixa aqui seu like e se inscreva nesse canal para não perder as próximas novidades. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.